Aconteceu, Elon Musk agora é dono do Twitter. E o que vai acontecer com a rede social? Quais vão ser as mudanças que ele vai implementar na plataforma? A gente vai falar sobre tudo isso agora. Deixa o like nesse vídeo que eu aposto que você vai curtir ele. É verdade que a gente fala bem pouco de Twitter aqui, mas as coisas começaram a mudar de panorama há algumas semanas, quando o Elon Musk começou a questionar se deveria existir uma nova rede social, que ele gostava do Twitter e as coisas começaram a caminhar em sentidos estranhos ali. Ele comprou um percentual da empresa, blá, 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 e na última semana ele fez uma oferta mais agressiva de 44 bilhões de dólares e aconteceu. Eles aceitaram e agora o Elon Musk é dono do Twitter. E aí muita gente me mandou mensagem no Instagram, mandou comentário aqui no YouTube perguntando o que pode mudar no Twitter agora, principalmente porque não vai ser mais uma empresa com um conselho deliberativo ali, com ações na bolsa. Vai ser uma empresa nas mãos de um cara e um cara que gosta de se envolver na parada e mudar as coisas. E ele comprou o Twitter justamente para mudar algumas coisas que na visão dele não funcionam muito bem hoje e, claro, sempre. Quando a gente fala de Elon Musk, a gente sempre fala de algum tipo de polêmica. E eu demorei para fazer esse vídeo porque eu queria que as coisas se desenrolassem mais para entender realmente o que vai acontecer, o que ele disse e o que os especialistas e analistas estão falando sobre toda essa movimentação. Então eu separei alguns tópicos aqui de coisas que já foram publicadas, de dicas do que ele deu que podem acontecer para a gente começar a entender quais devem ser os novos rumos do Twitter. Uma das primeiras coisas que devem ser afetadas no Twitter é em relação à moderação de conteúdo. O Elon Musk é um defensor da liberdade de expressão absoluta. Ele acha que você pode falar o que você quiser na internet e enfrentar as consequências de alguma maneira ali, mas ele não gosta que você tenha algum tipo de moderação das plataformas. O problema é o que a gente sempre fala, né? Quando você libera ali e pode falar o que você quiser, você acaba abrindo a porteirinha do inferno ali, que aí já começa a gente com discurso de ódio, com bullying, com assédio. Então ele vai ter um grande desafio ali para conseguir fazer essas coisas darem certo. E é claro que isso já causou grande polêmica, inclusive o pessoal da União Europeia já avisou, falou, Elon Musk, você vai ter que respeitar nossas leis aqui também, não é do jeito que você imagina, né? Que você é dono da empresa, que você vai passar abatido por isso. E ele chegou a twittar aqui, falando que quando ele diz liberdade de expressão, ele diz o entendimento respeitando as leis também. Então ele já deu uma acalmada no discurso também. As coisas vão ser nessa negociação agora, nesse puxa e empurra agora, por todas as semanas até ele assumir o controle do Twitter. Outra tecla que ele bateu bastante é sobre a verificação dos perfis, né? Para você diferenciar o que é uma pessoa real e o que é um robô, o que é um perfil que só dissemina ódio. Então isso já ajudaria a dar uma amenizada ali nessa questão do discurso de ódio, nesse pessoal que se esconde ali atrás de pseudônimos para falar o que bem entender. Então ele disse que quer um processo mais rigoroso para tornar ali os usuários reais dentro do Twitter e a gente sabe, né? O Twitter é um lugar que tem muito robô, muito perfil fake trabalhando ativamente. Então isso daí já pode dar uma apaziguada no rolê. Outra coisa que ele falou já bastante em entrevistas, em palestras, seria sobre abrir o algoritmo. Isso mesmo. As empresas hoje em dia, Facebook, YouTube, Google, todo mundo esconde o seu algoritmo as sete chaves para não mostrar exatamente como é que você consegue ranquear os posts, como é que funciona ali a essência do seu negócio, né? Ele disse que gostaria de abrir o algoritmo do Twitter para deixar ali bem clara e bem transparente o funcionamento da plataforma. Isso sim seria absolutamente revolucionário e daria um chacoalhão em todos os seus rivais. Mesmo o Twitter sendo o menorzinho ali de tudo, ele conseguiria dar um cutuco em Facebook, em Instagram, em Google, em YouTube, do tipo assim, se eu abrir aqui a minha caixa de Pandora, por que que eles não podem fazer também? Então isso pode dar uma balançada no mercado, mas né, a gente nunca sabe se é possível fazer isso no Twitter mesmo. Mas indo para o campo prático da coisa, o que os analistas e especialistas estão quebrando a cabeça agora é imaginando como é que o Elon Musk, que é um empresário, um cara que quer fazer dinheiro e tem que aumentar o Twitter ali para fazer uma empresa mais rentável e para crescer, obviamente, porque ele não vai tomar esse prejuço sozinho só porque ele curte a plataforma e quer mudar umas paradas, ele vai ter que fazer várias concessões e se entender ali com o mercado, com os governos também, para entender até onde ele pode ir e até onde ele pode ir sem perder usuários, sem perder possíveis anunciantes e gente que queira colocar dinheiro na plataforma. Mas assim, eu só arranhei aí a superfície, porque cada tema desse vai gerar mais burburinho nas próximas semanas e o Elon Musk vai ter esse desafio ali de impor suas ideias, mas entender também o lugar do Twitter e como a comunidade de usuários vai reagir a tudo isso, né? Então, principalmente em relação à moderação de conteúdo, para a gente entender até onde ele quer levar essa liberdade de expressão, até onde vai referir as leis locais de cada lugar, de cada governo, tudo isso vai causar muito assunto ainda, acredite. Mas comenta aqui embaixo. Eu sei que a maior parte de vocês nem usa Twitter, mas o que vocês têm sentido em relação a essas mudanças? Comenta aqui embaixo e a gente troca uma ideia, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espere aí que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma